O projeto justifica que as tradicionais festas juninas são comemoradas no mês de junho, segue o costume da Igreja Católica e tem comidas típicas do Estado, como a pamonha, a chica doida e a canjica. Outros pontos em destaque, está voltando a tradição das festas juninas dentro das escolas. E ainda as competições dos grupos da Federação de Quadrilheiros do Estado de Goiás e o Arraiá do Cerrado, promovido anualmente.